Seja bem-vindo ao Bloco de Notas. Hoje vamos falar de pequenas e médias empresas. Na minha companhia tenho o Manuel Alcino, ele é partner da Fiducial. Já vamos numa primeira fase ver o que é que é a Fiducial e depois vamos abordar esta questão das pequenas e médias empresas e da situação em Portugal. Antes de mais, Manuel Alcino, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado da nossa parte. A Fiducial, nomeadamente a Fiducial Lousada, que está aqui representada pela minha pessoa, agradece a vocês o convite que nos endereçaram e é um prazer enorme estarmos cá. Muito bem. Vamos começar então por saber o que é que é a Fiducial. Para quem não conhece, como é que faria esta apresentação? A Fiducial é um grupo internacional de apoio à gestão das empresas. Em Portugal existem cerca de 50 escritórios, espalhados por todo o país, que prestam serviços no âmbito da contabilidade, processamento de salários, consultoria, às PMEs e a grandes empresas também. Depende do feedback que os empresários nos dão e pretendem. Isto, a Fiducial também é uma empresa internacional, não é? É uma multinacional. Exatamente. É uma marca. Fiducial, antes de mais, é uma marca franco-americana, que está em Portugal através de uma SGPS, que é o grupo OnBiz, que tem várias marcas, nomeadamente a Fiducial, e é gerida por eles cá em Portugal. E aplicam os mesmos serviços em todo o mundo? Exatamente. A Fiducial tem um sistema de trabalho que está implementado, ou melhor, está padronizado, em que todos os escritórios exercem a atividade de consultoria e apoio à gestão com os mesmos princípios, as mesmas ferramentas. Ou seja, é um produto que está no mercado, mas é igual em todo lado. Ou seja, é um produto que está no mercado, igual a todo lado, mas que se vai adaptando à realidade de cada país, não é? Exatamente. Completamente. Porque a cultura de cada país também é diferente, os hábitos são diferentes. E as empresas também. E as empresas são diferentes. Muito bem. Estamos a falar da realidade portuguesa. Vamos falar a Fiducial, neste momento. Vocês representam, vocês estão situados em Lousada, neste caso, não é? Que tipo de serviços é que são mais prestados ao vosso nível? É sim. O nosso escritório em Lousada, e de acordo com a situação geográfica, que ele já está inserido no meio de pequenas e médias empresas. E microempresas, acima de tudo, porque a Zona Norte de Portugal é onde existe um número de microempresas muito grande. Ou seja, a maioria dos nossos clientes são microempresas, em que os serviços que nós prestamos é mais no âmbito da contabilidade, da consultoria e do processamento de salários. Muito bem. Se está a falar de consultoria, que é uma área muito específica e um serviço muito específico prestado às empresas, as empresas portuguesas têm muito essa preocupação de ter um consultor que lhes vá orientar a empresa e que vá ver qual é a situação? Como é que está a nível nacional essa questão? Eu, quanto a isso, a nível nacional, eu não posso ser tão específico agora, a nível local e em Lousada, eu posso dizer que nota-se ainda que existe um grande entravo por parte dos empresários em, digamos, em abrir um bocadinho as empresas aos consultores, ou como eles lhes chamam, aos contabilistas. Daí que torna-se difícil, até para nós, podermos dar um apoio mais eficaz e sermos mais incisivos nas necessidades que as empresas têm. E, por esse motivo, às vezes, torna-se difícil uma pessoa dizer, olha, você precisa fazer isto, isto e isto, para que a sua empresa possa obter a rentabilidade que efetivamente pretende. Qual é a importância de ter alguém, neste caso a fiducial, a trabalhar diretamente com a empresa? Qual é a mais-valia que vocês vão trazer àquela empresa? Para que os empresários percebam que é necessário ter uma visão externa, ou alguém externo à empresa, não é? Que trate da empresa e que veja como é que deve ser orientada. Eu acho que a mais-valia que nós... Eu posso dar um exemplo que nós somos os médicos das empresas. Ou seja, nós, quando chegámos a uma empresa, efetuámos o diagnóstico. Por exemplo, se nós formos ao médico e dissermos que nos dói uma mão, quando efetivamente nos dói um pé, ele não nos vai conseguir resolver o problema. E o que se passa nas empresas é exatamente o mesmo. Muitas vezes chegámos a uma empresa, elas dizem que têm um problema deste, daquele, mas quando o tempo passa, quando a gente começa a obter a documentação, começa-se a perceber que efetivamente o problema não é um, mas sim vários. Ou seja, quando começam a fazer o raio-x à empresa, começam-se a perceber que há mais problemas. É isso? Completamente. Muito bem. Eu ouvi também que vocês têm uma tecnologia inovadora, um novo software de gestão, que é uma mais-valia para essas empresas, mas também para vocês. No que é que consiste esta tecnologia? A fiducial, por natureza, anda sempre à frente do mercado. Está sempre a lançar produtos no mercado de quer softwares para os clientes, quer para nós, para os escritórios. Permite-nos fazer várias coisas, entre elas, conseguir ter processamento da contabilidade quase online, desde que o cliente pretenda subscrever, é claro, o serviço. Claro. Ou seja, é limitar a burocracia? Completamente. Limitar papéis? Coisa que em Portugal estamos muito habituados, não é? Isso a nível de papéis em Portugal e não só em Portugal, eu acho que é em todo lado. E as tendências é eliminá-los. Eliminar papéis para tornar o processo mais fácil. A fiducial de Lousada está então inserida numa comunidade e num espaço reduzido. Tem contato com aquelas empresas? Qual é a realidade que se vive neste momento a nível local e regional? A realidade que eu posso retratar é que as empresas estão a passar um período de dificuldade muito, muito grande mesmo. Porque, como sabemos, o sistema financeiro em Portugal está a dificultar cada vez mais o acesso ao crédito a elas. Ou seja, a tesouraria das empresas sofre com isso, porque se as empresas não podem recorrer ao crédito, não podem ter dinheiro para fazer face às necessidades, e não só às necessidades, para fazer face também a potenciais necessidades que podem ser previstas, e são necessárias para antever outros problemas que possam surgir à frente, isso provoca dificuldades imensas mesmo nas empresas. Por sua vez, a dificuldade também é maior, porque os empresários têm uma mentalidade fechada. Se eles pensassem em uma empresa como uma família, onde se discute todos os problemas, e quando falam na família para as empresas falam no consultor, se ele discutisse com o consultor todos os problemas, tudo aquilo que a empresa precisa, e tomassem iniciativas de eliminar problemas, eu penso que seria muito mais fácil e ajudaria a eliminar um pouco também a crise que está instalada. Muito bem, estas empresas estão ao mesmo nível, a nível nacional e a nível... Ou seja, a minha pergunta é a seguinte, a nível do Norte, as empresas têm dificuldades diferentes que têm, por exemplo, as empresas ao nível do sul do país? Eu não digo que as dificuldades sejam diferentes, o que eu digo é que... A realidade é diferente, porque como as estatísticas dizem, o Norte é sempre uma zona do país mais afetada pelas crises. Porquê? Porque por vários motivos, mas uma é muito fácil de perceber que o sistema político onde é que está? Está no sul. Se está no sul, o apoio que eles direcionam é muito mais forte para as empresas no sul do que para o resto do país. Do que a Norte do país? Completamente. E interior do país, onde se vêem empresas localizadas em zonas completamente certificadas. A minha próxima pergunta é a seguinte, eu tive aqui no bloco de notas o engenheiro Carlos Teixeira, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que me deu uma entrevista e que dizia também, analisando a situação regional, neste caso de Guimarães, que as empresas estão demasiado preocupadas com a parte financeira, que é onde está a maior parte dos problemas, e esquecem a estratégia empresarial. Esta realidade, concorda com ela? Eu concordo com ela, mas eu acho que as microempresas, a grande alavanca delas, situa-se na parte financeira. É claro que se eles tivessem estratégias adequadas, desde marketing, desde a angariação de clientes, mais segmentadas, era mais fácil.